E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje, vamos lá Já conhecemos a música? Já conhecemos, porém, até antes ele lançou o clipe Não é que quer assistir? Eu quero assistir o clipe, eu sei que se tu quer também, não vai assistir junto Novo balanço do Vague, clipe oficial, ecoando Amazon Music Ok, dois minutos e quarenta e nove E... Play Foi Chamou na viola Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não viu Bem mais fácil cê visto agora Hoje que nóis tá forte pra você servir Não era assim, onde nóis chega nóis fora Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porquê de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Ei, tica tu eres moígua Pensando bem você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico pampo Sem temer enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Acabou A vez música do Vê que são viciante Ei, não acabou não Não acabou não Ainda tem, ainda tem Toda vez que eu viajava Pela estrada Não sei se acabou Mas entrou um anúncio Eu deduzo que acabou A música a gente já conhecia, né Tipo assim, já fez reação Achei o clipe muito legal, velho Tipo assim, eu acho Eu acho que claramente teve uma inspiração Até porque, né A produção musical tem esse toque no começo Ele fala algumas palavras ali em espanhol Então eles acham que eles pegaram essa ideia E seguiram nessa referência aí pro videoclipe Velho, ele tem tantos takes ali Tipo assim, eles estão de mariachi, velho Minha mãe vai amar isso aqui No lugar que eu trampo Tinha mariachi Não tem mais Antes tinha Gente do céu É tipo assim Pra gente é muito diferente, né Tipo a gente não Não tem mariachi no Brasil E é algo muito cultural E muito forte pra eles Assim, pros mexicanos, né Tipo, muito da hora E eles E eles são assim mesmo, cara Eles se vestem todos iguais O chapéuzão A viola E vai, tipo assim Muito legal Eles fizeram assim Do jeito que é mesmo Entendeu? Muito massa E ao mesmo tempo Aqueles takes Que tipo assim Eles estão naquela pegada low-right E me passa o que? Essa mesma ideia ainda Dos mexicanos e tal Mas tipo assim Já é uma outra pegada Tipo assim Los Angeles, Califórnia Vamos dizer, Califórnia Tem um movimento muito forte lá Entendeu? Dos latinos E dessa pegada aqui mesmo Entendeu? Dos latinos Dos famosos ticanos Entendeu? Que essa galera aqui Se veste assim Do low-right Ele pá Do bagulho doido Entendeu? Se é que tu tá me entendendo Lá na Califórnia Tem esse movimento É muito forte Então eu achei que eles pegaram isso Como referência também Achei muito massa Até as moças ali vestidas Como realmente Essa galera se veste Entendeu? Todo muito estiloso Tipo, muito massa Aquele take que eles estão Tipo, que a câmera Supostamente tá embaixo do chão Assim, sabe? Que a câmera tá filmando de baixo Tá muito bonito também E aquele take Que tipo assim Ele tá tirando foto Com a moça ali no fundo Eu achei muito bonito Aquele take Muito clean Assim, as cores Muito bonitas Muito claras Assim, que ele tá com a bandana Eu gostei muito Daquele take também E as dancinhas Churrascão rolando Adorei, velho Adorei, tipo, achei muito criativo Por sinal, velho Joga aí no YouTube Pra tu ouvir o som Que os Os amigos ticanos faz Os rap Na moral É zica, tá? É zica Eu tenho uma lista Se vocês quiserem ouvir Eu tenho uma lista Desses man Eles são muito brabo Eles são muito brabo Entendeu? É uma outra pegada É diferente Mas, tipo assim Eles são muito bons Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoso Anderline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Eu tenho uma lista É fácil ser a girl Eu tenho a vida que eu tenho agora Eu tento fazer isso funcionar Meu cabelo se sente como um blackout E meu coração me olha Falei no peso No joke No poop Se você falar Dirty Eu vou ser Meio 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 Meio